Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Há uma história de três monges que foram fazer juntos um retiro de silêncio e decidiram ficar mesmo em completo silêncio durante esse retiro. Na primeira noite, eles acenderam uma vela enquanto estavam sentados e disseram, agora vamos ficar em silêncio. Quando estavam prestes a orar, a vela se apagou e o primeiro monge disse, e a vela se apagou. O segundo monge então replicou, achei que deveríamos ficar quietos. Em seguida, o terceiro monge riu e continuou, ah, eu sou o único que ainda não falou. Então, é muito fácil fazer essas exceções inconscientes, mas veja o silêncio como uma jornada que você está fazendo e como uma libertação desse hábito que temos de tagarelar constantemente e de nos comunicarmos desnecessariamente. No silêncio, estamos nos movendo para um nível mais profundo de comunicação. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Comunidade Mundial por Mago Comunidade Mundial Legenda Adriana Zanotto